Esta é a grande final da primeira Copa da Amizade. Pão Caseiro, Esquina do Samba, faz este grande jogo. Que defesa do goleiro do Esquina, numa grande defesa. E lá vem o Esquina, desce com tudo em contra-ataque. O Esquina é perigoso, é uma boa equipe. Esta é a grande final da Copa da Amizade. Desce o Pão Caseiro, trabalha a bola no campo de ataque. Vai chutar, bateu, é gol! Do Pão Caseiro. Pão Caseiro faz 1x0 aos 30 minutos, pelo primeiro tempo. E o gol foi dele. O gol foi dele. Ale, Ale fez o gol. É escanteio para o Esquina do Samba. A bola volta. A bola perereca para cá. É gol! Do Esquina do Samba. É gol do Esquina do Samba. O gol foi dele. Leandro. Leandro empata. Aos 32 minutos. E lá vai o Esquina. Lá vai o Esquina para o ataque. Lá vai Chumbo Grosso. Trabalha a bola em verde. Para a esquerda. Lá vai. Bateu. Perdeu. Uma grande oportunidade. O Esquina. Lá vai o Esquina. Lá vai o Esquina. Chutou. Defendeu o goleiro Bahia. Rola a bola no segundo tempo. É jogo eletrizante. É um a um para cá até aqui. Escanteio Pão Caseiro. É gol! Do Pão Caseiro. Pão Caseiro. Dois a um. Quem fez o gol foi ele. Mosquito. Aos 16 minutos. Mosquito desempata para o Pão Caseiro. Aos 16 minutos. Olha o Pão Caseiro trabalhando bola no campo de ataque. É gol! Do Pão Caseiro. Do Pão Caseiro. Agora é 3 a um. O placar. Maico, Maico, faz 3 a um. Aos 30 minutos do segundo tempo. É gol! Do Pão Caseiro. Do Pão Caseiro. Agora é 4 a um. Aos 37 minutos. Quem fez o gol foi ele. Do Grinhas. Do Grinhas faz 4 a um. O Pão Caseiro. O Pão Caseiro é campeão. O Pão Caseiro é campeão da Copa da Amizade. A equipe do Esquina do Samba recebe o seu troféu. Consciente que fez um belo campeonato. A equipe do Pão Caseiro vai erguer o troféu de campeão. A equipe do Pão Caseiro é... Mais organizada. É campeão! É campeão! É campeão! É! É campeão! Obrigado.